Bom, quem acompanha aqui o canal sabe que no período ali que antecedeu a eleição americana, eu vim avisando sobre muitas coisas. Uma situação que eu avisei era pós-eleição. Falei o seguinte, olha, se tudo ocorrer dentro do normal, não acontecer a mágica eleitoral, Donald Trump deve vencer de ponta a ponta os Estados Unidos. Pode voltar aí meus vídeos anteriores. Isso aconteceu. E falei uma outra situação. Falei, pós isso, em o Trump sendo eleito, sabe o que é que vai acontecer? O Elon Musk vai ser apontado como o grande responsável pelos adversários e vão fazer de tudo para acabar com o cara. Esse movimento já aconteceu. Tanto é que os nomes que estão sendo escolhidos por Donald Trump para compor o seu novo governo, Alguns deles já lhe mandaram o recado. Por exemplo, que se a União Europeia tentar regular o Twitter, que agora é a Rede X, tentar censurar a Rede X, perseguir ele por lá, eles vão se dar muito mal. Vão cortar aí financiamentos, ajuda, vai dar uma treta entre Estados Unidos e a União Europeia, que depende totalmente dos Estados Unidos. Essa é a verdade. Até para ter a sua segurança contra a Rússia, contra qualquer adversário, eles precisam dos Estados Unidos. Então eles já mandaram o recado. Se tentarem alguma coisa, já era. Bom, o Elon Musk foi inaugurado ali o seu cargo no governo dos Estados Unidos. Foi dada a ele a função, que é a de facilitação da governança, vamos dizer assim, né? Ele vai desburocratizar. Essa é a função dele. Cortar dinheiro para onde está indo para coisas erradas. Gente, isso é maravilhoso, sabe por quê? O que vai ter ONG nos Estados Unidos e no Brasil, que promove essas agendas que vão perder o dinheiro, Olha, não está escrito. Sabe esses caras que ficam também verificando fatos na internet e só verificam de um lado? Tem um monte aí que muita grana vem sim do governo americano. E todo esse dinheiro vai parar. Então tem muita gente desesperada. Agora, qual é a narrativa da vez, cara? E olha, gente, pode voltar nos meus vídeos. Eu falei. Falei, vamos falar que até ele tem conluio com a Rússia. Estão fazendo certinho isso, o mesmo que fizeram com o Trump. Trump venceu a primeira vez contra Hillary Clinton. Aí eles diziam que ele só venceu por causa do conluio com a Rússia. Agora, estão dizendo que o Elon Musk tem negócios com a Rússia. Ele tem um laço muito estreito. Como ele tem contratos com o governo americano, ele não pode ter isso. Então começa toda uma narrativa para perseguir o cara. Só porque o cara decidiu apoiar Donald Trump. Os outros bilionários, vários e vários, e milionários, que apoiaram Kamala Harris, tá de boa. Esses daí pode. Quando você apoia quem o sistema não deseja, aí é que a coisa pega e você se torna um grande alvo. Começou com o Elon Musk. Vamos para a tela que eu vou te mostrar e vou te falar quem aí são, por exemplo, os senadores envolvidos e o procurador-geral também está envolvido. Todos eles agora mirando o Elon Musk tentando acabar com o cara. Mas ali é o osso duro... A gente fala assim, né? Osso duro de ruer. Essa é a realidade. É só o homem mais rico do mundo. Bom, dê um like, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Tá certo? Bom, Elon Musk está aí. O cara fez uma grande diferença também na Pensilvânia, onde o Elon Musk fez comícios, promoveu lá o Donald Trump. E aí o Trump teve uma vitória espetacular por lá. Então ele fez toda a diferença. Os caras estão bravos com isso. Até porque senadores, os republicanos, há muito tempo não conseguiam isso. E tem a maioria no Senado agora e também tem a maioria na Câmara. Então os caras estão loucos. Eles estão tentando até recontar os votos. Quem sabe aparecem os votos lá para poder ver se um senador democrata consegue pegar a vaga que o republicano pegou. Elon Musk deve ser investigado por seus supostos laços com a Rússia. Olha, olha a profecia se cumprindo. A profecia entre aspas, né? A profetada aí. E seu líder Vladimir Putin. Além de dois senadores democratas de alto escalão lá estarem nessa pegada. A Reuters obteve uma carta enviada ao procurador-geral Merrick Gallard e ao inspetor-geral do Pentágono pela senadora Jane Sheehan, acho que é assim, membro sênior do Comitê de Relações Interiores e pelo presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, Jack Reed. Abre aspas. Essas relações entre um conhecido adversário dos Estados Unidos, o Sr. Musk, um beneficiário de bilhões de dólares em financiamentos do governo dos Estados Unidos, levantam sérias questões sobre a confiabilidade do Sr. Musk como um contratante do governo e um detentor de autorização, disseram os senadores na carta. E segue. O que é isso aqui, gente? O primeiro passo é tentar quebrar os contratos dele e fazer ele perder dinheiro. O segundo passo vai ser tentar a prisão de Elon Musk. Você duvida? Tentaram prender o ex-presidente pela primeira vez na história dos Estados Unidos. Inventaram de tudo contra Donald Trump. O cara foi até quantas vezes depor, foi no julgamento, tem até a foto dele como um criminoso que eles fizeram. Então, o Elon Musk, para eles, eles falaram, opa, vamos atrás. Antes da eleição, foi alegado no The Wall Street Journal que Musk mantinha contato regular com Putin e outros membros do regime russo desde 2022. O Wall Street Journal, veja que são sempre as mesmas mídias, relatou que Musk teve várias conversas com autoridades russas, incluindo Putin e seu primeiro vice-chefe de gabinete. O jornal citou autoridades não identificadas dos Estados Unidos, da Europa e da Rússia. A empresa de Musk e a SpaceX agora domina a indústria espacial dos Estados Unidos e conta com o grande apoio da NASA e do Pentágono. A rede de 7 mil satélites da Starlink e da SpaceX a maior operadora de satélites do mundo. O Pentágono faz uso extensivo dos satélites da Starlink. E eles foram usados pelas forças ucranianas na guerra contra a Rússia. Olha aí, né? Isso aí não lembram, né? Os senadores Sheehan e Reed argumentam em sua carta que deveria haver mais concorrência na indústria de satélites e que o governo dos Estados Unidos deveria firmar contratos com outras empresas além da SpaceX, né? Então, estão vendo? Começa aquela questão, que nós vimos muito no Brasil, né? Quantos empresários foram perseguidos, né? Quantos? Por tomar partido, por tomar lado. Não que era o candidato do sistema lascou, né? E o que vem acontecendo, olha lá. Os democratas devem formar um governo sombra para minar Trump. Então, eles vão tentar de todas as formas. A batalha é essa, gente. Essa é a grande batalha que eles vão enfrentar aí, o Donald Trump e sua equipe, né? Eles devem criar um governo sombra, né? Um governo na escuridão, né? Para lutar contra os piores excessos de uma segunda administração de Trump, de acordo com o deputado esquerdista democrata Willie Nicky. Então, ele está dizendo que, olha, nós temos que montar esse governo paralelo, né? Vamos dizer assim. Para que a gente consiga minar o governo. Eu falei para vocês que vazou aí informações de que o próprio Pentágono tem feito reuniões aí extensivas, né? Para poder ver como é que eles vão conseguir barrar o Donald Trump de governar. Então, o que vem acontecendo é que esse governo das sombras que já existe, né? Governo paralelo de não eleitos, eles buscam colocar suas próprias agendas. O Donald Trump, com o que ele foi eleito, com as pautas que ele foi eleito, são pautas que mais de 74 milhões de pessoas aprovaram assinar embaixo quando votaram nele. Essa é a democracia. E ele quer colocar. Lógico, prometeu, vai cumprir. E é isso que esses caras não desejam. Porque vai contra o interesse da indústria militar, do Estado profundo, de bilionários que estão por aí, de tantas indústrias. Vai contra o interesse desses caras. O interesse do povo não é o interesse desses que governam nas sombras, gente. Essa é a realidade. Que nós temos que acordar. Vem com discursos bonitinhos, não sei o que lá. Mas o que está por trás dos discursos bonitinhos, a história bonita é só para conseguir o apoio de uma parte da sociedade. O que está por trás é que é o grande X da questão. E Elon Musk agora, talvez, vai enfrentar a sua pior batalha até agora, desde quando ele começou a se meter na política. Agora, ele vai ser atacado ainda mais de todos os lados possíveis. E os seus negócios serão alvo. Por quê? Eles visam... Olha, como que nós podemos pegar essa pessoa? Precisamos cortar os seus meios ali, o seu dinheiro, né? Por isso que fizeram tantos ataques contra os anunciantes da rede X, para fazer com que ele perca qualquer grana. Vamos tirar para tentar acabar com a rede. Então, tira os anunciantes. Só que agora ele conseguiu aí, através de sua CEO, tanto a negociação e tal, ele anunciou que muitos anunciantes estão voltando ao X. Então, vai continuar. Mas a batalha está aí. Mas eu quero saber a sua opinião. Opine, dê o seu comentário aí que é importante. Se inscreve no canal, ative as notificações. Bom, eu sempre falo para vocês a questão do dólar. Eu sempre atualizo, né? Hoje está R$5,79 o dólar. E se você ganhar em dólar, imagina, cada dólar vai ser mais de R$5,00 para você. Então, já pensou morando no Brasil ou viajando, como eu faço? Então, você também pode ter essa oportunidade. Nós condensamos tudo isso para te ensinar em um curso. E eu falo mais sobre aqui. Então, no primeiro link na descrição, tá bom? Você entra aí, me chama no WhatsApp e eu começo a te ensinar. Mas agora eu tenho uma mensagem final aqui para você, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Não pula não, assiste aí. Lembra que eu te disse no início do vídeo? Só no prazo de um ano eu viajei 17 países. Agora voltamos a viajar, estamos na Ásia e eu estou no meu 18º país. E mesmo viajando, eu continuei faturando em dólar. Agora a pergunta é a seguinte. Como é que você vai terminar o seu ano? Então termine 2024 com a sua vida financeira transformada, assim como eu. Agora é a sua vez. Imagina só, começar 2025 com uma nova fonte de renda em dólar e sem precisar sair de casa. Mas se você quiser, como eu disse, assim como eu, você pode viajar o mundo e continuar recebendo em dólar. E não é necessário, por exemplo, estar nos Estados Unidos ou falar inglês para poder faturar em dólar. Clica no primeiro link na descrição, você vai para o meu WhatsApp, lá eu vou começar a te ensinar o passo a passo. O tempo é curto, não deixa passar essa oportunidade.